Em Ferraz de Vasconcelos, cidade do Alto Tietê, um caso de desperdício de dinheiro público num setor essencial, a saúde. Segundo a Prefeitura, os prejuízos chegam a 500 mil reais com remédios e materiais comprados sem necessidade e mal armazenados pela administração anterior. Atualmente em Ferraz, postos de saúde não abrem no fim de semana. Quem precisa de atendimento recorre ao Hospital Estadual Osíris Coelho, conhecido como Regional, ou vai para Guaianazes, zona leste da capital. Os problemas não param por aí. Postos como o CAISME, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, funcionam precariamente. Aqui, nós precisamos usar máscara para entrar numa sala onde estão amontoadas centenas de caixas com equipamentos. O cheiro de produtos químicos é muito forte, assim como a umidade que condena a destruição. Por exemplo, estes tubos endotraqueais que não deveriam estar aqui, porque são usados em UTIs ou em cirurgias. O secretário da Saúde, Juracy Ferreira da Silva, fala em mais desperdício. Por exemplo, lá existe gel que é para fazer ultrassom. Tem mais de 100 galões de gel. Isso daí é para usar durante no mínimo 5, 6 anos. E o prazo de vencimento está estourando agora. Isso aqui é um material que se usa para fazer exame de Papa Nicolau. A média de exame de Papa Nicolau por mês na cidade, na campanha, é de mesmo. A sindicância na saúde de Ferraz inclui as fotos de equipamentos comprados em excesso e mal armazenados até em escolas. Estes sacos contêm ataduras. Mas, numa outra sala, deterioram-se milhares de equipamentos descartáveis. Tudo será enviado ao Ministério Público. O secretário da Saúde diz que os prejuízos chegam a 500 mil reais. E que as readequações para melhorar o atendimento ainda demoram. Resgatamos um convênio parado com o Ministério da Saúde desde o mês de agosto, que era a reforma e ampliação de oito unidades. Eu acredito que, dentro de 90 dias, a parte física da rede que nós encontramos deve estar melhor em, no mínimo, 70% daquilo que nós encontramos. Auditores do Ministério da Saúde já estiveram em Ferraz e devem concluir um relatório em 90 dias. Comprovadas as irregularidades, o Ministério vai pedir o ressarcimento do dinheiro. O ex-prefeito de Ferraz, Jorge Abissanra, não se manifestou. Assessores dele informaram que os advogados estão acompanhando as denúncias para fazer a defesa.